Campina Grande na região metropolitana, um caso que chocou o município. Uma professora está sendo investigada por abusar de um adolescente de 13 anos. O garoto é aluno dela. E o detalhe, tudo teria acontecido dentro da escola onde o menino estuda. Confesso a você que em 30 e poucos anos, acompanhando esse tipo de noticiário aqui em Curitiba e região, nunca havia me deparado com esse tipo de situação aqui no estado do Paraná. A professora que assedia o aluno de 13 anos. A gente já trouxe esse tipo de notícia aqui no Balanço Geral, mas notícias que vêm lá de fora, lá dos Estados Unidos. O Balanço Geral Curitiba conta pra você. A Polícia Civil está investigando uma professora acusada de estuprar um aluno de 13 anos. O caso só foi descoberto, pois a mãe do garoto flagrou um suposto vídeo que a professora teria enviado ao menino. Nós estávamos na delegacia quando chegou uma mãe acompanhada do filho, dizendo que ela estava muito preocupada, que ela queria providências, tendo em vista que o seu filho demonstrava um interesse muito grande pelo celular. Então ela pegou esse celular. E ao verificar ali os aplicativos, verificou no WhatsApp algumas conversas com uma pessoa, questionou o garoto e o garoto informou que tratava-se da professora. E também começou a verificar algumas imagens, alguns vídeos mandados daquele celular para o celular do garoto. E nesse celular existiam ali cenas fortíssimas de pornografia. A professora foi ouvida aqui na delegacia da cidade. Durante uma hora, ela fez questão de negar que teria enviado o vídeo para o aluno. Depois de ouvir a professora, foi a vez da polícia interrogar o menino de só 13 anos. O menino, além de confirmar que recebeu o vídeo da professora, disse que os dois chegaram a manter relação sexual dentro da escola. As informações foram prestadas pelo garoto, que no banheiro, ao lado da sala dos professores, teve relação sexual com a professora. E que também, na biblioteca, foi praticado sexual oral diversas vezes. O material apreendido foi encaminhado para a perícia, o celular do menino também. A professora foi autuada por estupro de vulnerável e, por enquanto, responde o processo em liberdade. Ela estava acompanhada dos dois advogados e, em todo momento, nós fizemos questão de mostrar a ela que ela poderia responder as perguntas ou não, que era um direito dela. E ela respondeu de forma sempre muito breve, dizendo negativamente tudo. Não, não, não. Porém, quando nós fizemos questionamento sobre celular, sobre número do celular, ela disse não se lembrar do número e não apresentou o celular, porque disse que o mesmo havia caído na privada. Durante a investigação, uma outra vítima da professora compareceu à delegacia para dizer que também foi estuprada por ela. Nós já temos um caso que teria acontecido anteriormente de uma outra pessoa, que hoje tem 18 anos, que quando tinha 16, teria tido supostamente um relacionamento com a professora. Nós estamos investigando isso, porque pode ser boato. Nesse momento, nós temos que ter muita cautela. A polícia agora investiga a possibilidade de existir outras vítimas.